Vai respeitando o porra, só meti naqueles piquinhos mais pra frente Não tem jeito, cê sabe que é o homem que tá no toque, né? Ai amiga, eu acho que eu tô apaixonada, tô de te reposar Bibi, baby doll, só quer ser macetada A cara é de patricinha, mas o jeito é de safada Tem o jeitinho de anjo, mas embaixo eu tô molhada De frente eu balanço o peito e de quatro eu empino a bunda Bota, 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 bota seu filho da puta Bota, bota, bota seu filho da puta De frente eu balanço o peito e de quatro eu empino a bunda Bota, bota, bota seu filho da puta Bota, bota, bota seu filho da puta De pato gostoso eu rebolo por cima a cara de safada que eu sei que tu gosta Fode, 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 fode a sua gostosa Fode, fode, bota firme na minha De pato gostoso eu rebolo por cima a cara de safada que eu sei que tu gosta Ai, ai, bota firme Ai, ai, ai Fode, fode a sua gostosa De fato gostoso eu rebolo por cima A cara de safada que sempre gosta Fode, 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 fode a sua gostosa Fode, fode, foda firme De fato gostoso eu rebolo por cima A cara de safada que sempre gosta A cara é de patricinha, mas o jeito é de safada Tem o jeitinho de anjo, mas embaixo eu tô molhada De frente eu balanço o peito e de quatro eu empino a bunda Bota, 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 bota seu filho da puta Bota, bota, vai, bota seu filho da puta De frente eu balanço o peito e de quatro eu empino a bunda Bota, bota, vai, bota seu filho da puta Bota, bota, vai, bota seu filho da puta Vai respeitando o porra Só pichar que eles piquem mais pra frente Não tem jeito, cê sabe que é um homem e o cara não agressa Ai, amiga, eu acho que eu tô apaixonada pelo DJ Pozan Baby, baby, doll Só pichar que eu tô acertada Ai, acho que eu tô muito apaixonada pelo DJ Pozan